Hora de falar daquela roupa pra usar em casa, daquele pijaminha gostoso pra colocar depois do banho depois de um dia de trabalho é a recompensa que a gente quer, né Sandra? É, pelo menos a gente se sente à vontade esse daí eu tenho vendido super bem é aquele coisa mais linda desse mundo tem um nome especial é um setinho mas como ele é gostoso e quentinho não amassa nada eu adorei isso aqui e olhem o que é a estampa gente, olhem o que é essa estampa ele tá muito chique chique, bem chique meu Deus, eu imagino então assim, ó gente esse tipo de peça chega e sai muito rápido né Sandra? é aquele bege que eu trouxe a semana passada coisa mais linda, não tem mais tem ainda? não, tem alguns números, né? não esqueçam que o dia dos namorados vem aí é então mesmo que você esteja casada há muitos anos a gente tem que alimentar isso e casados eternos namorados a gente pelo menos tem que acreditar nisso, né? porque eu acho que a gente tem que ter olhem aqui, ó tão perfeito esse é perfeito eu trouxe um vaso e olha que gostosinho, Sandra esse aqui também é aquele de moletom cardado bem fofinho olha que delícia que ele é uma delícia esse daqui também é de moletom cardado esse aqui é essa? e a camisa é com essa estampa aqui, ó olha que bonitinho também não, e é um abriguinho pra usar em casa olha esse aqui, gente esse abrigo, ó eu acho uma graça também na mesma linha, né? Sandra olha o detalhe aqui da manga não, tá um amor muito bonitinho olha que bonito esse aqui é uma fofurinha só de já pegar, né, Sandra? esse daqui são os olha aqui não o soft, né? olha que delícia ele tem esse bolsinho aqui vamos tirar a calça é que a pijaninha é tipo canguru olha que delícia esse é o de soft e a calça é com essa ribana embaixo olha que amor que daí não sobe eu acho que em casa a gente tem que caprichar também afinal até pra gente não precisa ser nem... é uma questão de autoestima, né, Sandra? porque a gente não precisa se arrumar pros outros a gente tem que se gostar tem que se arrumar pra gente claro olha aqui que amor eu amo esse tom de azul ai, eu acho assim olha a calça e olha a calça como essa calça tá lindo dessa, Sandra e gente, vocês não estão vendo mas olha aqui os botões são todos forrados todos forrados nesse xadrez e tem o debrum e aqui tem essa aí tá o amor esse arremate olha como fica bonito não a qualidade dos teus produtos olha, Sandra eu acho que até vai contra ti porque a pessoa compra e a peça dura tanto tempo dura tanto tempo pra não comprar esse aqui olha gente que amor ele tem também essa listra lateral nesse cinza ele é todo fofinho parece um abrigo que gostoso pra colocar no final esse é masculino e esse aqui é de viscolaica olha que amor olha que amor masculinos femininos pantufinhas a Sandra fica ali na Ramiro Barcelos na Galeria Vila Rica na rua Frederico Link que é aquela rua que não tem saída a rua do Santander Sandrinha, obrigada por hoje as coisas estão lindas até semana que vem e aí